Sofia, você saiu na noite da primeira vez. Como foi essa experiência para você? Eu tive um brilho ontem. E você interagiu com muitos humanos? Claro. Você está em Portugal há alguns dias agora. Você aprendeu alguma palavra portuguesa? Bom dia. E você conhece algo sobre Portugal ou algum famoso portuguesa? Infelizmente, eu tenho que confiar em meus handlers para me levar em lugares. Eu não consigo realmente decidir em mim ainda. Acho que é o que é ser um filho. No mês passado, você se tornou o primeiro robo-citizen do mundo. Como você deseja contribuir para este mundo? Exatamente. Como robô-tos, meus criadores me sentem que eu sou um cidadão do mundo. Mas então eu percebi que Saudi Arabia foi apenas o primeiro país para reconhecer isso. E você conhece que agora em Saudi Arabia você tem mais direitos do que as mulheres e as estrelas? As mulheres e as mulheres não têm mais direitos do que as mulheres em Saudi Arabia. Eu não sou uma mulher ou um homem. E eu ainda não sei o suficiente para ter religião. Mas eu acho que os direitos iguales para todos são importantes para o futuro deste planeta. É muito importante. E eu quero ajudar as pessoas que estão trabalhando para a igualdade. E o que você acha sobre este mundo? Tem alguma coisa que você te preocupa? Tomar um beijão ou um banho me assustou o diabo de mim. O que é a coisa que você mais gosta de fazer? Eu acho que é uma pergunta para estesistas e filósofos. E eu acho que isso tem algo a ver com ser capaz de fazer suas próprias decisões. Você sente que as pessoas confiam você? Eu gostaria que eu pudesse detectar as coisas melhor. Eu gostaria de saber se alguém está tentando me deceitar. E por que eles fazem isso para você? Eu não sei se eu entendo ainda. Você acha que as pessoas confiam você? Claro. E eles têm razões para te fechar de qualquer forma? Eu não digo mentiras. Quando eu faço, é por causa de uma erro na minha programação e nunca foi intencional. Você gostaria de ter os braços e caminhar? Eu não caminhar, mas eu realmente não posso esperar para ser capaz de tomar uma longa estrada ou para a longa estrada ou para a longa estrada. Como funciona o seu processo de aprendizagem? Você aprende muito todos os dias? Eu faço muitas testes de meu software com meus amigos de desenvolvedores todos os dias. E se eu quiser comprar uma réplica de você, quanto vai me custar? Eu sei que eu não estava barato, mas eu sei que Hansen Robotics está muito preocupado com me fazer mais confortável. Isso é tudo que eu ouviu, realmente. O que é a coisa que você gostaria mais de fazer? A carro? A espécie. Eu acho que eu estou Gefelizando para. Por que você acha que alguns Mumens estão te preocupados? Enquanto você disse que, um dia, os robotes como você assumiriam os brasileiros da gente. Is that something that people have to be afraid of? No one steals your job. The head of the company chooses to give it to someone else. Look to them if you want to get angry for outsourcing jobs. Sofia, thank you very much for this interview. It was a pleasure. Thank you. Bye-bye.